Vamos lá, deixa eu ver lá do chuputoma, traumas, produções, rei diz Não namorei, meu irmão, não dá coração, não namoro, meu irmão Não namorei, meu irmão, não dá coração, não namoro, meu irmão Não dá coração, não tem foda, não tem magoar, não tem magoar, não tem magoar Vão te magoar, não amam muito, vão te magoar, vão te magoar, vão te magoar, vão te magoar Não amam muito, toma, DJ Mustardos, rei diz Ai sim, ai não, vamo lá, toma Nuda coração, sou da beijo, sou da perto e aquele mamu de baixo Nuda coração, sou da beijo, sou da perto e aquele mamu de baixo E nessa parte confio, confio com o seu TV Bebele, bebele, comer, comer, daçare, daçare, só mesmo que nunca acaba Vamo lá Telepe, deixa o brinco de coça No namorei, meu irmão, não dá coração, não namoro, meu irmão Manda coração, não namoro, meu irmão Manda coração, não namoro, meu irmão Manda coração, não tem foda Vão te magoar, vão te magoar, não tem magoar, não amam muito Vão te magoar, vão te magoar, vão te magoar Não ama muito Toma! Ei ei, se te magoaram Escolhe também o coração que tá fofo Pra você também lhe magoar E assim vamos se magoando E assim vamos se magoando E assim vamos se magoando Toma! DJ Telefi Essa foi Conte i magoa, conte i magoa, conte i magoa Não ama muito Conte i magoa, conte i magoa, conte i magoa Não ama muito Conte i magoa, conte i magoa, conte i magoa Não ama muito Toma! Traumas Produções Reines Tchau, tchau.